Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Primeira coisa que eu quero falar uma coisa pra vocês. Só quem acreditou, só quem é Flamengo de verdade, só quem é Flamengo de verdade e acreditou na vitória do Mengão, na classificação do Mengão, vai deixar o like aqui agora. Vai sentar o dedo no like aqui, porque nós vamos divulgar esses corintianos, sofredores que estão chorando agora, que bateram no peito dizendo que iriam eliminar o Flamengo. Seu neto, seu Benja, seu Ronaldo Geovanelli, seu mano, todos bateram no peito e estavam dizendo a semana toda que o Corinthians iria eliminar o Flamengo. E o Bruno Henrique quase deu essa força e essa ajuda. Mas só se você acreditou na classificação do Flamengo e sofreu como eu sofri, bate no peito e já deixa o like aqui. Deixa o like aqui e comenta também, eu já sabia. Comenta aqui, eu já sabia. Vou trazer pra vocês no vídeo de hoje, meus amigos, no vídeo de agora, vamos ver juntos. Mano, Neto, Benja, Ronaldo Geovanelli, olha os corintianos que passaram a semana toda, a semana toda gritando aos quatro cantos que o Flamengo iria ser eliminado pelo Corinthians. Não, e a soberba estava lá em cima. E agora? E agora? Depois, 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 depois da eliminação. Na casa deles. Pois é, porque o Mengão eliminou. Eliminamos a gambazada. Tem que respeitar, porque isso aqui é Flamengo, porra. Tem que respeitar, porque isso aqui é o maior do mundo. A gente manda no mundo. A gente manda é contra tudo e contra todos. Pode vir Corinthians, pode vir Vá, pode vir árbitro, pode vir o que quiser. A gente elimina vocês e iria eliminar vocês. Bando de chorão, seus caloteiros. Paguem o que vocês devem, seus caloteiros. Paguem o que vocês devem, porque vocês são ecaloteiros. São ecaloteiros. Porra, estão devendo o Hugo, Neneca. Estão devendo o Mateuzinho. Ah, o Mateuzinho? Não, é porque... Eu vou deixar um recado. Lá eles vão sentir um clima hostil. Toma o clima hostil na cabeça do Bruno Henrique. Toma o teu clima hostil, Mateuzinho. Toma o teu clima hostil. Um clima hostil na tua cabeça do Bruno Henrique. Tu não queria um clima hostil? Que quase prejudicou o Flamengo, mas toma o teu clima hostil, Mateuzinho. Respeita, moleque. Respeita. Tu tem que respeitar, porque tu é um moleque, Mateuzinho. Tu é um moleque. Respeita o maior do mundo, rapaz. Nem te pagaram ainda. Tu vem com essa audácia de clima hostil. Respeita. Toma o teu clima hostil. Toma o teu clima hostil. Mengão classificado. Vou trazer pra vocês essa parada aqui no vídeo de agora. Beleza? Só que antes, vamos só chegando daquele jeitão. Sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo. Inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão. É de graça. Não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral. E também ativa o sininho das notificações. Então, vamos lá, meus amigos. Porque deixa eu trazer pra vocês. Deixa eu trazer pra vocês. Deixa eu trazer pra vocês. Quero logo trazer de cara pra vocês o mano. Eu quero logo trazer de cara pra vocês o mano. Olha só o que o mano falou. O mano que passou a semana toda falando que o Flamengo... Que o Corinthians iria eliminar o Flamengo, né? Já beberam água? Se não bebeu, bebam. É muito importante. Faz bem pra saúde. O mano que passou a semana toda dizendo... Não, vamos eliminar o Flamengo. Nossa, ganhamos de 5 do Atlético. Não vai ser fácil eliminar o Flamengo. Olha só o que o mano falou depois do Flamengo eliminar eles. O Corinthians. Vamos lá, vamos conferir. Pois é, pessoal. Terminou na Neokímica Arena. Corinthians 0, Flamengo 0. Terminou a Copa do Brasil pro Coringão, né, pessoal? E cara, eu acho que isso passa novamente pelo técnico Ramon Dias. Vamos lá. Começando pela ausência do Carridio no time titular. Pra mim, esse cara tem sido um dos principais jogadores do Corinthians, cara. Como é que você tem um jogador com a qualidade do Carridio e não começa o jogo com ele? Esse cara executa qualquer função de meio campo. Tem visão de jogo, é habilidoso, é experiente. Segundo, cara. Bruno Henrique foi expulso aos 27 do primeiro tempo. O Corinthians precisando reverter a derrota do primeiro jogo lá no Rio de Janeiro. Com um a mais dentro da Neokímica Arena. E o cara montou um time cauteloso dentro de campo. Cara, absurdo, cara. Absurdo. Tanto que se a gente pegar o jogo inteiro, o Corinthians teve uma grande chance de gol. Que foi aquele lance do Yuri Alberto, que ele chutou e o Rossi acabou espalhando pra cima dele. Absurdo, absurdo. Já no final do jogo teve uma arrancada lá do Giovani. Que passou por dois jogadores do Flamengo, finalizou da entrada da área. Mas essa o Rossi nem deu rebote, cara. Então, cara, esse tipo de postura mostra se o treinador tem perfil pra dirigir clube grande. Ou se ele não tem. Infelizmente, pessoal, de verdade, tá mostrando que não tem. Absurdo. Absurdo. Se nós pegarmos aí partidas recentes, ele errou em jogos aí contra o São Paulo, na escalação. Errou na escalação contra o próprio Flamengo no Rio de Janeiro. E hoje, novamente, imperdoável, cara, de verdade. O Corinthians passou o jogo inteiro, praticamente, consagrando a zaga do Flamengo com chuveirão pra dentro da área. Eu não tô falando aqui de garra, de empenho, porque isso é fato que o Corinthians teve. Mas quando o Corinthians precisou do técnico pra mudar o jogo novamente, não teve. Absurdo. Então, pessoal, infelizmente o Ramon Dias tá pisando no tomate. Persegue. Persegue. Perdemos. Acontece. Em Ita Fena tem o Racing pela Copa Sul-Americana. E vão ser eliminados. E vão ser eliminados. Não tem essa. Vão ser eliminados. Pelo Racing também. O Racing vai eliminar vocês da Sul-Americana. E vocês vão cair pra segunda divisão, sim. Vão cair pra segunda divisão, sim. Respeitem o pai de vocês. Respeitem o pai de vocês. Olha só aqui, meus queridos. Vamos lá, então. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. É sensacional isso, cara. Aqui o Ronaldo Giovanelli. O Ronaldo Giovanelli que no jogo aberto... Não. O Flamengo vai amassar. Porque é o Depay. Mesmo que o Depay não jogue. Mas o Flamengo... O Corinthians vai amassar o Flamengo. E olha só. A carinha do Ronaldo Giovanelli. Vamos acompanhar. Fala, galera. Tô aqui ainda. Tô aqui. Sai da Rádio Bandeirantes pra falar com vocês aqui no Instagram. Vocês viram o que aconteceu. O Ronaldo pega pra capar, a bola escapa do pé. O juiz ainda fica dando mais um tempinho pro goleiro respirar pra tocar essa bola. Segundo tempo só deu o Corinthians com um a menos. Cinco na defesa, o Flamengo. Com todas essas contratações. Com um monte de jogadores aí. Gastou mais que o Corinthians, na verdade. Mas aí passou quem? Passou o Flamengo. Agora o Rossi tá batendo tiro de meta ainda lá. Dá horário. O Rossi ainda tá batendo tiro de meta lá. O Rossi ainda tá batendo tiro de meta lá ainda. Ai, Ronaldo Giovanelli. Você é um fanfarrão, Ronaldo Giovanelli. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir? Tá incrível isso, cara. Tá incrível. Tá incrível. Tá incrível. E o Benja? E o Benja? Será que o Benja já postou alguma coisa, cara? Não. Não postou nada. O Benja correu do pau. Cadê os 60 segundos do Benja? Cadê os 60 segundos do Benja? Cadê você, Benja? Cadê você? Calma. Calma, gente. Calma. Não vamos ficar sem um Benja, não. Porque olha só o que o Benja falou. Olha só o que o seu Benja falou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só o que o seu Benja falou. Não, não é aqui não, filho. É aqui. Olha só o que o seu Benja falou. Vamos lá. Vamos lá. Vocês anotaram, né? Quem assistiu, anotou aí? Eu anotei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Olha. Eliminou, eliminou. Domingo, hoje eu falei, pode anotar. Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. Domingo, hoje eu falei, pode anotar. Ele falou. Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. Domingo, hoje eu falei, pode anotar. Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. De novo, de novo. Domingo, hoje eu falei, pode anotar. Vai, vai. Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. Domingo, hoje eu falei, pode anotar. Estamos anotando, hoje. Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. domingo eu já falei, pode anotar Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil domingo eu já falei, pode anotar Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil amanhã vou trazer pra vocês aqui inédito, se você ficou comigo até aqui, olha só o que vai acontecer amanhã, o Benja vou trazer aqui pra vocês no canal o Benja vestido com o manto sagrado cantando o hino do Flamengo e na sequência o poporri oh meu mengão eu gosto de você, vou trazer pra vocês o Benja cantando o hino do Flamengo com o manto sagrado, perdeu a aposta vai ter que pagar é um momento épico que eu vou trazer aqui pra vocês, bom o Benja falou que o Corinthians iria eliminar né, anotem aí já falei, o Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil e não eliminou nada não eliminou absolutamente nada e o Neto cara, e o Neto e o Neto e o Neto aqui o Neto que olha o desespero do Neto no jogo no jogo onde o Flamengo eliminou o Corinthians dele outro que falou que passou a semana toda aí dizer não o Corinthians vai eliminar o Flamengo o Corinthians vai eliminar o Flamengo torcida terceirizada Marcos Braz, mordedor de virilha né o Felipe Luiz já tá achando um guardiose já tá se achando o Simeone um guardiola não sei o que tirando onda desmerecendo o nosso Flamengo e olha só a carinha do Neto olha só a carinha do Neto cara olha só a carinha do Neto olha primeiro olha só o gol o gol o Flamengo abriu o placar mas o gol não valeu mas olha só a cara do Neto cara vendo esse gol vamos lá agora pegou o jogo lá dentro do desvio é bola na rede gol xingando uma barbaridade olha só o Bandeira levantou o Cetinho com o Danilo toca de cabeça do Alexandre você vê uma falta que não foi pra mim ele dá a falta a batida das caetas a bola vai pra mim o Alexandre tava um pouco na frente né tem um jogador que também tava na frente eu tenho dúvida disso né vai aí o VAR vai ver aí da linha e linha é sempre o Flamengo vamos deixar bem claro tá ali ó tá impedido traçaram até errado né traçaram até o ombro errado mais um erro assim de marcação mais uma vez lembra o gol do Nicão vocês lembram aí corinthianado que tá junto com a gente na rádio pra aqui Neto pô não pode tomar gol nesse primeiro pau o Corinthians toma um gol ridículo desse um gol idiota desse com dois a gueiro enorme né não pode tomar esse tipo de gol só que tá impedido ai cara velho o Neto falando de arbitragem de arbitragem tá e outra coisa nesse impedimento lógico o Alexandre tava impedido mas pô de primeira traçaram a linha no Bruno Henrique olha como o nosso VAR é uma várzea traçaram deram impedimento no Bruno Henrique sendo que o Alexandre que tinha cabeceado pro gol e olha a empolgação do Neto olha a empolgação do Neto no gol ou melhor na expulsão do Bruno Henrique vamos ver o que ele falou Bruno Henrique vai fechar na mochila vai ser da encraquenatou não tem nem o que falar graças a Deus que não pegou no olho do Mateuzinho foi imprudente ele não queria o clima hostil foi imprudente mas dá na cabeça expulsão e aí agora é a inteligência do treinador sacou pergunta pra mim se eu fosse treinador o que que eu faria agora o que que você faria eu tiraria o José Martínez ou o Charles eu tiraria o Charles eu tiraria o Charles eu tiro o Charles e eu coloco o Igor Coronado não adiantou nada irmão não adiantou nada 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 e aqui o Neto depois que o Roberto perdeu um gol na cara irmão vamos lá esse é o Neto deixa eu atualizar deixa eu atualizar aqui ver se o Neto já não postaram se o pessoal aqui da Rádio Crack Necto não postou outras coisas vamos ver aqui os stories deles aqui o que que tá acontecendo aqui ai meu Deus do céu acho que não tem mais nada não não tem mais nada não enfim e o Benja será que o Benja deixa eu atualizar aqui postou alguma coisa correu do pau correu do pau enfim Flamengo classificado classificado pra final da Copa do Brasil estamos na final da Copa do Brasil vem Atlético Mineiro pode vir pode vir Galinha de Minas Gerais aqui é Flamengo aqui é Flamengo cara nossa quase eu morro nesse jogo tá maluco meu irmão tá maluco que e o Bruno Henrique o jogo já é difícil é o Bruno Henrique quer dificultar mais ainda dando um chute ali no um piloto foi sem querer mas toma o clima hostil ele falou ah não quer sentir o clima hostil então toma o clima hostil foi pro Mateuzinho enfim cara classificação merecida do Flamengo jogamos mais jogando pelo que foi ali o jogo num contexto todo o Flamengo mesmo com um a menos jogou muito mais que o Corinthians comenta aí embaixo deixa as opiniões de vocês porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla espero que vocês tenham gostado então é isso até a próxima saudações abençoe e aí Obrigado.